O UNICÓRNIO Vejam, aqui estão os nossos amigos. E eu me pergunto o que eles estariam desenhando. Uau, Pocoyo! Que leão mais feroz! Minha nossa, Ellie! Que lindo, seu macaco! Hum, e você, Pato? O que está desenhando? Ah, mas que autorretrato perfeito! Nina, você ainda não nos contou que animal está desenhando. Será que poderia nos mostrar? Ah, mas que lindo! Um unicórnio! Mas, Nina, os unicórnios... Não são animais! Mas, gente, é que a Nina adora unicórnios! É seu animal preferido! Apesar de... não existirem! Parece que eu sei que eu sei que esse único! O quê? Você vai nos provar que eles existem? Mas, Nina... Espere, Nina! Nina, você não está indo atrás de um unicórnio, está? Nina, eu não sei se você vai encontrar um unicórnio aqui, porque... O que é isso? Você acha que podem ser pegadas de unicórnio? Unicórnio! Era como eu estava dizendo, Nina. Os unicórnios não existem. Ah, entendi! A Nina nunca desiste! O que é isso? Será a crina de um unicórnio? Não sei, não. E tem outra bem ali. Esse unicórnio deve estar bem pertinho. Minha nossa, Fred! Mas que festa mais fora de hora, hein? Seria a cauda de um unicórnio? Não sei, não, Nina. Eu acho que isso está mais com jeito de ser... Um espanador. Não fique triste, Nina. O unicórnio ainda pode continuar sendo o seu animal preferido, mesmo que não existam. Mesmo que você não os encontre. O que está acontecendo? Não pode ser! Ah, não! Não é um unicórnio. É uma ovelha tomando sorvete. Parece que o pato também queria sorvete. Eu sinto muito, Nina. Isso também não era um unicórnio. Pessoal, vocês têm que fazer alguma coisa para alegrar a Nina. Mas o quê? Um unicórnio! Um unicórnio! 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 Ah, não! O espanador! Bom, pessoal, o importante é que vocês se empenharam em animar a Nina e... Pessoal? Pessoal? Mas o que está acontecendo? Não é possível! É um unicórnio de verdade! É um unicórnio de verdade! Viram só? Às vezes a imaginação torna tudo possível! Um viva à fantasia! E um viva aos amigos! Tchau, tchau! Até breve! Cuidando dos bebês Olá, Pocoyo! Olá! Vejo que saiu para passear Ovos de galinha Que estranho! Onde estará a mãe deles? Ah, que maravilha! Mas nem sinal da mamãe É melhor você cuidar dos pintinhos até que ela volte Acha que consegue? Sim! Pocoyo cuida deles! Segunda mamãe É melhor ir atrás deles, Pocoyo. Acho que precisam aprender a se empuleirar. Ah, muito bem! Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo. Que tal chamar o Pato? Não, Pato. Ele ajuda Pocoyo. A Ellie? Aposto que ela daria uma ótima mãe. A Ellie, será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Que estranho! Alguém conseguiu fazer com que se comportassem. Mas quem? É Pato! Hahaha! Que surpresa! É uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Incrível! Você conseguiu! E agora, Pato? Voar? Mas galinhas não voam, Pato. Inacreditável! Inacreditável! Minha nossa! Você é cheio de surpresas! E agora, o que será? Essa não, Pato! O que aconteceu com sua ninhada? Ah, a mãe deles finalmente os encontrou. Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles. Pobre, Pato! Talvez seja bom descansar um pouco. Pronto, Pato! Durma bem! Durma bem! Minha nossa! Parece que fez novos amigos para sempre! Que legal! Boa noite, Pato! Boa noite, Pato! E boa noite a todos! A dança da coceira Olá, Pato! Olá, Pocoyo! Olá, Nina! Olá, Nina! Olá! Me desculpe! Olá, Lola! Olá, Lola! minha, Eren! Olá, amor! Minha, t Mid-Sp Words liume as Go? Olá, Nick! Tô Minha, tê Minha, tê Tô Não, Pocoyo. A Lola não está dançando. Ela está com coceira. Mas por quê? Já estou. Coce, 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 coce. Ah, Nina, você sabe qual é o problema? Hum, hum, hum. Essa não. Você está com pulgas. É por isso que está coçando. E agora o que vamos fazer? 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 E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Essa dança está causando uma coceira e a Lola tem que se coçar. Tchau. Tchau. Let's go. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Hmm. Aha. É isso aí. Vocês fizeram as pulgas massagearem a Lola em vez de fazerem ela se coçar. Ah. 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 Parabéns, Nina. Ah. Todo mundo ganha uma massagem. E as pulgas podem dançar em cada um deles. A abelha. Ah, que lindo dia de primavera. Ah, as crianças estão brincando. Nossa, Ellie, você joga muito bem. Muito elegante, Pato. E você também está bem, Pocoyo. Vocês são os astros campeões da bola. Campeões da bola. E Pocoyo é o melhor. Cuidado, Pato. Que belo arremesso, Pocoyo. Pocoyo, você chutou muito forte. Bola, você não. Bola, você não. Você não. A Ellie está certa, crianças. Discutir não vai trazer a bola de volta. Eu sei. Pedra, papel e tesoura. Ótimo. Que ótima forma de escolher quem vai buscar a bola. Um, dois, três. Bom, Pato, você sempre faz papel. Eu acho que você é quem vai ter que pegar a bola. Hã? O que foi isso? Não tenha medo, Pato. É só uma abelha. Crianças, não tenham medo. É só uma. Bom, parece que vocês conseguiram despistá-la. Agora, continuem o jogo. Crianças, talvez. Esperem. Tenho certeza de que tem uma explicação para isso Não, Ellie Não faça isso Pare Por que você não conversa e... Perdoe, Fred, mas tem uma abelha que... Bom, parece que vocês definitivamente a perderam Você também está com medo? Como isso é possível? As abelhas não podem voar no espaço Ou talvez elas possam Crianças esperem, ouçam Eu acho que agora ela com certeza não vai achar vocês Eu acho que não vai achar vocês Eu acho que não vai achar vocês O que foi, Pocoyo? Tô bravo! Sim, eu entendo. Então por que não tenta falar com a abelha? Ver o que ela quer? Ela não pode estar muito longe. Aqui está ela. Vamos ver, abelha. Por que você está tentando picar o Pocoyo e seus amigos? Ah, você não está tentando picar eles? Então por que continua seguindo eles? Ah, é claro. Você só queria brincar com eles. E também é craque com a bola. Uau! Joga! Um viva para os dias de primavera. E um viva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e tem o rabo. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e ela faz muu. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e tem o rabo. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e ela faz muu. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e tem o rabo. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e ela faz muu. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e tem o rabo. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e ela faz muu. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e tem o rabo. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e ela faz muu. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e tem o rabo. A vaca maru, a vaca maru, tem a cabeça e ela faz muu. O Vigia do Sono Olá, Sonequita E então, vai tirar uma soneca? O Vigia do Sonequita O Vigia do Sonequita Pocoyo, você está fazendo muito barulho Desculpa Pocoyo, esse barulho está atrapalhando o sono da Sonequita Desculpa Boa ideia O Pocoyo promete que vai manter o silêncio de agora em diante e vai ser o seu Vigia do Sono O que é isso? São a Nena e o Robô Estão brincando de pega-pega Minha nossa Brincar de pega-pega faz mesmo muito barulho Mas o que eles podem fazer para ficarem em silêncio? Ah, ler um livro É muito mais silencioso Pocoyo Pocoyo, isso é barulhento Mas a Ellie precisa praticar o sapateado Mas que ótima ideia, Pocoyo Desculpe, a partir de agora eu vou sussurrar Desculpe, a partir de agora eu vou sussurrar Desculpe, a partir de agora eu vou sussurrar Tente agora, Pato Barulho Não estou ouvindo nada, Pocoyo Não estou ouvindo nada O que foi agora? Acho que você encontrou todos os sons que existem Vamos dar uma olhada na sonequita Está em sono profundo Muito bem, Pocoyo Pocoyo? Ah Bons sonhos, Pocoyo Você merece Tchau, tchau Até breve Cavalo Olá, Pocoyo Oi O que você tem aí? Livro Ah Um ótimo livro, sim Bola Ah, sim Uma bola Muito bom Peixe Ah, isso mesmo Sim, isso é um peixe Árvore Sim, uma árvore Excelente Você é muito bom nisso, Pocoyo O que foi? Ah, Pocoyo Você não sabe o que é isso? Eu vou te dar uma pista Isso galopa e faz... Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso na foto? Um cavalo É a foto de um cavalo Você não sabe o que é um cavalo? Ah, bom Ah, cavalo são animais grandes Eles comem grama e fazem um barulho assim Ele corre muito rápido Rápido como um carro O cavalo é muito forte e um animal extremamente bonito E as pessoas até andam nele Você pode se imaginar num cavalo? Imagine só Pocoyo cavalo cavalo? é a L e o pato digam lá Pocoyo cavalo, 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 cavalo Pocoyo, cavalo, 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 cavalo Cavalo, 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 cavalo. Pocoyo, cavalo, 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 cavalo. Acho que o Pocoyo quer muito um cavalo. Vocês por acaso têm um por aí? Pocoyo, eles não têm como te ajudar. Eles não têm um cavalo. Vente! Olha! Cavalo, 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 vai procurar. Cavalo, 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 cavalo. Lagarta, soninho. Parece que agora o Pocoyo só quer desenhar cavalos Cavalo, 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 cavalo Cavalo, 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 cavalo Uau! Quatro patas! Vocês podem dizer ao Pocoyo se isso é mesmo um cavalo? Não! É o cachorro! É a Lola! Cavalo, 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 cavalo Cavalo, 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 cavalo Pocoyo, você tem que parar com isso Aqui não tem cavalos Olha, se fosse por mim você teria centenas de cavalos Estariam por todos os lados, não daria para ver nada por causa dos cavalos Mas você mora no mundo do Pocoyo E aqui não há cavalos Cavalo! Chapéu! Pra que você quer isso? Cavalo! Ah, entendi! Você quer isso pra dizer cavalo mais alto? Minha nossa! Parece que ele não entendeu o recado Cavalo, 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 cavalo Cavalo! Cavalo! Cavalo, 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 cavalo Caramba! O que nós vamos fazer? Você teve uma ideia, Ellie? Cavalo! O que foi isso? Uau! Alguém fez um cavalo pra você Vocês podem contar para o Pocoyo quem fez esse lindo cavalo pra ele? Cavalo, 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 cavalo! O papo é L! Sim, o papo é L! Cavalo, 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 cavalo! Cucoyo, escute! Você escutou isso? É um som muito diferente Cavalo? Não, não é um cavalo É o som de um elefante chorando Ela só queria te ver feliz E eu acho que você não foi muito legal com ela Desculpa! Desculpa! Desculpa, pato! Cavalo! Não, não, não comece com essa história de cavalos novamente Não! Pocoyo quer? Ela e pata o cavalo Que maravilha! Um viva para o Pocoyo Um viva para cavalos de faz de conta Monte aí! Até breve! Veio a chuva forte e até o voo Sol saiu e a chuva se secou E a aranha pequeninha voltou a subir Aranha pequeninha subiu pela pared Veio a chuva forte e até o voo Sol saiu e a chuva se secou E a aranha pequeninha voltou a subir Aranha pequeninha subiu pela pared Veio a chuva forte e até o voo O sol saiu e a chuva se secou E a aranha pequeninha voltou a subir Aranha pequeninha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou O sol saiu e a chuva se secou E a aranha pequeninha voltou a subir Aranha pequeninha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou O sol saiu e a chuva se secou E a aranha pequeninha voltou a subir Aranha pequeninha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou O sol saiu e a chuva se secou Minha aranha pequeninha voltou a subir Minha aranha pequeninha voltou a subir O que é uma vaca? Olá, pessoal! Mas que tarde maravilhosa para brincar e aproveitar o ar livre! Nossa, essa foi longe! Não, Ellie, não! Cuidado, Ellie! Não é uma bola que você tem na mão, é um pintinho! Claro, você confundiu porque ele também é amarelinho! O que será que ele faz aqui sozinho? Pintinho! Pintinho! Poxa, parece que ele se perdeu e não sabe voltar! Ele não está mais perdido! Está com a gente! Ele disse que na granja devem estar muito preocupados, especialmente sua amiga a vaca! Ele precisa retornar! Nós vamos ajudar! Mapa, bússola! Muito bem! Todos prontos para encontrarem sua amiga a vaca! Ora, não me digam que não sabem o que é uma vaca! Claro que sabemos! Ah, sim, estou vendo! Mas deixe que eu explico! Uma vaca é... É você quem quer contar a eles como é sua amiga a vaca? Claro, ninguém melhor do que você! Ele disse que sua amiga a vaca é muito boazinha e carinhosa e ela adora tirar uma sonequinha com ele na garupa! Esperem! Vocês já sabem para onde devem ir? O pintinho disse que esta não é uma vaca! Que uma vaca é muuuito maior! É enorme! Agora vocês já sabem para onde devem ir? Desculpe, Sonequita! Desculpe, Sonequita! Vamos deixar você dormir! Pessoal, eu suspeito que isso também não seja uma vaca! Para dizer a verdade, não se parece nada com uma vaca! Isso é uma baleia! Baleia? O pintinho disse que sua amiga a vaca gosta de pular! Tem uma cauda que usa para espantar as moscas e quatro patas tão compridas que vão até o chão! Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei! Ah, até que enfim você descobriu! Oh-oh, acho que ainda não! É verdade, Pocoyo! Ela tem quatro patas, mas também não é uma vaca! É a Lola, uma cadelinha! Quatro patas, uma cauda para espantar moscas, gosta de uma sonequinha! Mas sinto muito, pessoal, também não é uma vaca, é um porquinho! Tudo bem, é verdade que ela gosta de saltar, mas isso é uma ovelha! Vocês realmente não sabem como é uma vaca? Vamos ver agora com essa pista! O pintinho disse que sua amiga a vaca tem dois chifres na cabeça! Vamos lá, pintinho! Conte-nos mais sobre sua amiga a vaca! Você vai ver como vamos encontrá-la no final! Ah, que ótima pista! Ele disse que sua amiga a vaca faz um som muito especial! Pintinho, você poderia imitar esse ruído tão especial? O que será que foi isso? Vamos ver o que acontece se todos tentarem juntos! Ela deve estar muito perto! Chamem outra vez! Aí está ela! Finalmente! Isso sim é uma vaca! Que alegria! Todos juntos outra vez! Um viva aos animais! As buscas com o final feliz! E principalmente um viva aos amigos! Tchau, tchau! Até breve! Carinho para Lola Vejam! É o Pocoyo e a Lola! Olá, Pocoyo! Oiê! Oiê! E olá, Lola! Vocês dois estão se divertindo, não é? Vamos lá! Mari! Bar! O que foi que você encontrou? O que foi que você encontrou? Cachorrinho! Sim! Um cachorro de brinquedo! E o que é isso nas costas do cachorro? Será que algum de vocês sabe dizer o que é isso nas costas do cachorro? Uma chave! Uma chave! Sim! É isso mesmo! Uma chave! Ele deve ser um brinquedo de dar corda! Isso, Pocoyo! É uma boa ideia girar a chave! Continue girando! Pronto! Agora, coloque o cachorro no chão! Ah! Veja só isso! Ele bate também! Não é uma graça! Ah! Cachorrinho! Pocoyo! Pocoyo! Eu acho que a Lula quer brincar! Eu acho que precisa dar mais corda! Esse truque foi bem legal, não foi? Olha só! A Lula também está fazendo truques pra você, Pocoyo! Lula, isso também é muito legal! Tudo bem! Não se preocupe, Lula! Eu acho que tem alguém se sentindo triste! Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está triste? A Lula está triste! A Lula está triste! Pobre Lula! Bem, você estava brincando com o seu novo brinquedo e eu acho que ela se sentiu esquecida! Lula! 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 Lula, brincar? Pronto! Assim é bem melhor! Não se preocupe, Lula! O Pocoyo te ama muito mais do que ele ama o cachorrinho de brinquedo! Ah, isso parece muito divertido! Às vezes, tudo o que você precisa é prestar um pouco de atenção aos cachorrinhos e às pessoas que estão à sua volta e tudo fica muito mais feliz! Um viva para o Pocoyo! Um viva para a Lula! Tchau, tchau! Até breve! Ovelhinha negra tem alguma lã Sim, senhor, dois sacos de lã Um vai para a L que peça um montão Outra eu vou fazer um olhadão a Pocoyo Ovelhinha negra tem alguma lã Sim, senhor, dois sacos de lã Ovelhinha negra tem alguma lã Sim, senhor, dois sacos de lã Um vai para a Pato eu vou fazer assim Outro para o povo e fazê-lo feliz Ovelhinha negra tem alguma lã Sim, senhor, dois sacos de lã Ovelhinha negra tem alguma lã Sim, senhor, dois sacos de lã Um vai para a Nina para um cachecol E com que sobrar fazer um sol Ovelhinha negra tem alguma lã Sim, senhor, dois sacos de lã Ovelhinha negra tem alguma lã Sim, senhor, dois sacos de lã Pescando com Pocoyo Olá, Pocoyo Olá, Pato Me desculpa Olá O que vocês estão fazendo neste barco? Peixe Ah, entendi Vocês estão pescando Rede Você tem uma rede de pescar E uma vara de pescar Lagarta E a lagarta vai ajudar Que maravilha Agora só temos que esperar Agora só temos que esperar Preste atenção, classe O professor Pato disse Isso é um navio Navio Isso é um barco Barco E isso é um farol Farol Soninho Você pode me dizer o que é isso? Vocês podem dizer a Soninho o que é isso? É um farol Hum Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa Farol Maravilha Agora aprendemos sobre navios, barcos e faróis Obrigado, professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato Vocês podem dizer a lagarta o que é isso? Peixe É um peixe Isso mesmo É um peixe Vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma rede É uma rede de pescar E vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma vara de pescar É uma vara de pescar Vejam, rapazes Um pato pegou alguma coisa Pato, pato, peixe Uma bota Pato, pato, peixe Peixe, pato, peixe Um pneu Pescar pode ser muito difícil Cardápio de número Um Dois Três Quatro Cinco Dez Sete Oito Nove Dez Hora de um bom lanche Parece que o pato já está pronto para fazer o pedido Dez Morangos Muito bem Dez morangos Puxa vida Que tal dez ervilhas Dez ervilhas Dez ervilhas Pobre pato Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? Dez Dez corações Isso mesmo Dez Minha nossa Vocês não estão pescando muitos peixes Oh, esse é grande É muito grande Ora, papo e pocoyou Vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado Um viva a pescaria E um viva aos novos amigos Vamos cantar Estou num barro pescando com minha vara de pescar Minha vara de pescar Para pegar o peixe Minha vara de pescar Para pegar o peixe vou usar Minha rede de pescar Minha rede de pescar O banho da Lola Olá, Lola Olá, Lola Minha nossa Mas que sujeira Você sabe o que acontece quando você se suja, não sabe? Banho Isso mesmo É hora de um banho Vamos Entre na banheira, Lola Essa não Lola, volte É só um banho Não vai machucar você Ah, L Obrigado O que é isso, pocoyou? Sabão Sabão? Que maravilha E o que é isso, L? Uma escova Ótimo Logo, Lola ficará bem limpa Surfendo na internet Com Eli Oi, Eli Eli, Eli, Eli Procuri, procuri, Eli O Pocoyou quer que você procure uma palavra em seu computador Limpo Limpo Pocoyou quer ver algo limpo Ah, é o Fred Puxa vida Os dentes do Fred estão limpos? Não Eles estão sujos Limpo, 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 limpo Limpo Acho que todos queremos ver o Fred limpar os dentes Ah, muito melhor É ótimo estar com os dentes limpos Obrigado, Eli Sim Obrigado, Eli Bom trabalho Pronto Lola está limpinha Lola está limpinha Essa não Minha nossa Vai começar tudo de novo Você pode dizer ao Pocoyou o que a Eli quer? O sabão A escova O sabão e a escova Sabão Escova Misturando figuras Um quadrado Quadrado Um círculo Círculo Um retângulo Retângulo Quadrado Círculo Retângulo Ah, o que é isso, Pocoyou? MP3 Um tocador de MP3 E você o fez com círculos E você o fez com círculos Quadrados E retângulos Alto-falante Ah, um alto-falante Vocês podem dizer o nome das figuras? Retângulos E estas Quadrados E estas Círculos Quadrado Círculo Retângulo Agora Lola está bem limpinha Você não se sente melhor, Lola? Essa não Isso não parece bom Ah, bom trabalho Parece que agora outra pessoa está suja Sim, é você, Pocoyou Pocoyou, é só um banho Não vai machucá-lo Vamos cantar Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Você prepara a banheira E põe o seu cãozinho dentro Quando está limpo ele não pode se sujar de novo Lava Lava Toma Escova Escova E põe o seu cãozinho Se liga Escova Quando o seu cão está bem sujinho É hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Cinco macaquinhos pulavam na sua cama Um professor e a cabeça machucou Mamãe ligou o dodô e ele já falou Deixem de pular na cama, por favor Quatro macaquinhos pulavam na sua cama Um tropeçou e a cabeça machucou Mamãe ligou o dodô e ele já falou Deixem de pular na cama, por favor Dez macaquinhos pulavam na sua cama Um tropeçou e a cabeça machucou Mamãe ligou o dodô e ele já falou Deixem de pular na cama, por favor Dois macaquinhos pulavam na sua cama Um tropeçou e a cabeça machucou Mamãe ligou o dodô e ele já falou Deixem de pular na cama, por favor Um macaquinhos pulavam na sua cama Um tropeçou e a cabeça machucou Mamãe ligou o dodô e ele já falou Deixem de pular na cama, por favor Nenhum macaquinho pulavam na sua cama Nenhum tropeçou e a cabeça machucou Mamãe ligou o dodô e ele já falou Deixem de pular na cama, por favor Aniversário da baleia Olá, Pocoyo O que você está fazendo? Oh, claro A gente espera Ah, você fez um cartão E é um cartão muito bonito Será que algum de vocês sabe do que é esse desenho? Uma baleia Esse cartão é para a baleia? Espere Hoje é o aniversário da baleia? Vai ter festa de aniversário para a baleia? Ellie Você vai levar algum presente de aniversário para a festa da baleia? Um balão Hum Mas como se embrulha esse presente? Muito bem, Pocoyo Será que a baleia vai conseguir descobrir o que é? Pato Vamos ver o que o Pato está fazendo para a baleia Mas que bolo bonito, Pato Bem, a baleia vai adorar os presentes Malerian Malerian Minha nossa Parece que o balão prendeu e estourou Caramba Bem, pelo menos ainda temos o cartão e o bolo Que peixinho lindo Que peixinho lindo Pato Eu acho que você perdeu algo Seu bolo Algo me diz que este peixe comeu o bolo Pelo menos vocês ainda tem o lindo cartão do Pocoyo Sim, aí está a baleia Parabéns Parabéns, baleia Foi uma viagem e tanto, baleia E todos fizeram presentes muito bonitos para você A Ellie ia te dar um balão fantástico Mas, infelizmente, ele estourou ao longo do caminho E o Pato fez um lindo bolo Mas, infelizmente, um peixinho comeu ele todo Felizmente, ainda tem um outro presente O Pocoyo fez um cartão de aniversário muito bonito para você Ah, não A água estragou o lindo cartão que o Pocoyo fez Poxa vida Sem balão Sem bolo E sem cartão Vejam, a baleia está feliz Mesmo sem ter ganhado o cartão, o bolo ou o balão Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, o Pato e a Ellie O que, ou melhor, quem eles trouxeram para a festa da baleia? Eles trouxeram eles mesmos Sim O Pocoyo, o Pato e a Ellie estão aqui Um viva para o melhor de todos os presentes Os amigos E um viva para o Pocoyo Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Poczilla Olá, Pocoyo e Pato O que vocês têm aí? Ah, uma revista em quadrinhos Estes monstros são grandes e assustadores Aposto que o barulho que eles fazem também é assustador Você sabe fazer um som assustador igual de monstro? Vamos lá, pessoal Vamos fazer o barulho dos monstros Que medo que dá Opa, o que foi isso? Um carrinho de brinquedo Acho melhor você sair do caminho, Pocoyo Onde será que ele está indo? Hum, acho que o Pato está mais interessado nos monstros do que no carrinho Rápido, corra, Pocoyo Minha nossa Uma cidade de brinquedo Incrível Parece que foi feita com blocos Pato, você precisa ver isso Você vai amar Vocês dois parecem gigantes No que vocês estão pensando? Entendi O Pocoyo vai ser o monstro macaco E o Pato, o incrível monstro dragão Espere um instante, Pocoyo O Pato tem razão, Pocoyo Ele é o monstro dragão E você é o monstro macaco Tá bom Isso sim, muito bom, Pocoyo Ah, o que é isso? São criaturas pequeninas Ah, ele não viu as criaturas O Pocoyo está se divertindo tanto Sendo assustador Que não consegue ver as pobres criaturas Minha nossa Eu acho que o Pocoyo e o Pato Estão assustando elas Não, não Chega, Pato Chega, espere Eu, eu Ah, não Caramba, Pato Pato, chega, Pato Já é o suficiente Pato Pocoyo Parem o jogo Isso já foi longe demais Pato Pocoyo Ai, minha nossa Eles estão fazendo tanto barulho Que não conseguem me escutar Vocês podem gritar Parem Junto comigo É o único jeito Prontos? Parem de gritar Pocoyo Existem criaturas morando dentro desses prédios Que você está destruindo Você não consegue vê-las Porque elas estão se escondendo com medo Olha ali dentro do prédio Viu só? Eu acho que vocês assustaram muito eles Amigos! Eles ainda estão com medo de vocês, Pocoyo Vocês destruíram a cidade deles com essa brincadeira de monstro Vocês precisam consertar as coisas O que vocês acham? Será que o Pocoyo e o Pato deveriam reconstruir a cidade? Sim! Eles devem reconstruir a cidade! Ótima ideia Eles devem fazer isso mesmo Ah, sim! Agora está bem melhor Podem voltar, criaturinhas Não precisam ficar com medo Novinha em folha Só que... Onde está o Pato? Ah, você construiu um parque de diversões também Que legal! Pato, você é o parque de brinquedos? Bom, isso é bem original Vão viva para o Pocoyo e para o Pato Vão viva por considerar os outros Tchau, tchau! Até breve! O banho do Pocoyo Veja! É o Pato! Olá, Pato! O que você tem aí? Sabão Uma escova E uma toalha O que você vai fazer com isso? Ah, você vai tomar um banho Ótimo! Minha nossa! O que aconteceu? O sabão do Pato A escova E a toalha Sumiram Como ele vai tomar banho agora? Um momento de silêncio com Sonequita Uma toca de banho Toca de banho! Uma boneca Um telefone Telefone Tchau! Telefone Puxa vida Boa noite Alguém está vendo o sabão do Pato? Lá está! Lá está o sabão! Bom trabalho! Você encontrou! Alguém está vendo a escova do Pato? Lá está com ela! Ela pegou a escova! O que é aquilo no patinete? É a toalha! A toalha! Puxa vida! O Pato está muito bravo Porque vocês pegaram as coisas dele O que é aquilo no patinete? 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 E agora é hora do Fred Mandou. A maravilhosa brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou pular corda. É isso aí. Pule. Fred mandou bater palmas. Vamos lá. Batam palmas. Isso mesmo. Palmas. Fred mandou girar. Gire. Muito bem. Fred mandou. Acabou. Ah, não. A escova do Pato. E o sabão. Pato, o seu sabão está... Bem aqui. Pato está pronto para usar a escova. E para usar a toalha. Um viva para o banho. E um viva para a toalha. Vamos cantar. Eu tomo um banho Usando minha toalha Eu uso o sabão E a escova Eu tomo um banho Usando minha toalha Eu uso o sabão E a escova Quando eu termino Eu uso a toalha E quando eu termino O telefone toca E o telefone toca E o telefone toca E o telefone toca Cachorro sujo Olá, Pato Como suas flores Estão bonitas E esse aroma suave Muito bom O que foi, Pato? Ah, sim Você está certo, Pato Alguma coisa Está cheirando mal Será que algum de vocês Sabe o que está cheirando mal? A Lola A Lola está cheirando mal Eu acho que vocês estão certos Minha nossa Olá, L Esse perfume é novo? Ah, sim Tem um cheiro Terrível Lola Que cheiro horrível Ah, olá, Pocoyo Oi O que você tem aí? Sanduíche Ah Nada melhor Do que um sanduíche Fresco e sabor Sim Eu sei, Pocoyo A Lola está cheirando mal Será que algum de vocês Pode dizer ao Pocoyo O que ele precisa fazer Para a Lola voltar A ficar cheirosa? Lavar Dar um banho Na Lola Dar um banho Que ideia maravilhosa Não, Lola Isso não é ruim Não, Lola Minha nossa Minha nossa Minha nossa O Pocoyo acha que está na hora da Lola tomar um banho Será que vocês podem ajudá-lo? Você a pegou Caramba L Pegue a Lola Cuidado Isso é mais difícil do que parece Isso é mais difícil do que parece O que é isso? Ah, eu entendi. É uma máquina de lavar. Brilhante. O quê? Ah, parece que não está funcionando. Ah, o pato. Bom, eu tenho que admitir. Você ficou bem limpinho. Ah, Pocoyo. Como você vai conseguir dar um banho na Lola se você não consegue colocá-la dentro da banheira? Lola, você está cheirando muito mal. Será que algum de vocês consegue pensar num jeito do Pocoyo molhar a Lola? A chuva! A chuva! Isso mesmo. O Pocoyo pode usar a chuva para limpar a Lola. Agora sim é um cachorro limpinho. Um viva para o Pocoyo. E um viva para ficar limpinho. Tchau, tchau. Até breve. A banda de rock. Olá, Pocoyo. Está mandando ver na guitarra? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Excelente. Agora vocês são uma banda de rock de verdade. Muito bem. Vamos tirar uma foto da banda. Quem é o líder? Tchau. 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 Ah, finalmente uma boa foto da banda. Muito bem, Ellie. Agora todo mundo vai ao show de vocês. Tchau. E a Nina também está ajudando. Tchau. 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 nossa. Bem, pelo menos vocês ainda têm uma fã. Bem melhor. Isso sim é rock'n'roll, baby. Tchau, tchau. Pato embaixo d'água. Olá, Pocoyo. Oi. Olá, Eli. Olá, Pato. Que barulho é esse? Ah, já sei. O Pato disparou o alarme. Hum, isso é estranho. Malas? Para onde você está indo, Pato? Você está indo para o fundo do mar visitar seus amigos, o octopus e a baleia. Que divertido. Boa ideia. Você vai precisar disso onde você está indo. Vocês estão se perguntando o que o Pato está indo fazer, não é? Será que vocês podem contar ao Pocoyo e a Eli para onde o Pato está indo? desistirar a baleia e o octopus. Ele está indo para o fundo do mar. Tchau, Pato. Divirta-se. Brincar com os amigos no fundo do mar. O que poderia ser mais divertido? O que é isso? Uma bola? Ótimo. Vocês vão brincar de jogar bola. É difícil brincar de jogar bola debaixo d'água. Minha moça. Todos os seus brinquedos estão indo embora, apoiando. Com o que você vai brincar? Ah, o seu trompete. Isso sim deve ser divertido. Caramba. Parece que o trompete não combina muito com água. Ah, aí está uma coisa que pode te divertir. Uma revestinha. Poxa vida. Está destruído. Pato. Minha moça. Estar debaixo d'água abafa até o seu mau humor. Acho que o Pato não está se divertindo tanto quanto pensou. Ah. Ah, nada como uma boa refeição para te animar, não é, Pato? Ah. Ah, sem dúvidas, é um prato muito interessante. Espaguete de isca, é isso? Pato quer saber se vocês querem provar? Não, de jeito nenhum. Ah, não, 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 não. Ah, não, não. Ah, eu acabei de comer. Ah, eu acho que você vai ter que comer sozinho, Pato. Muito bem, Pato. Ah, eu acho que você vai ter que comer sozinho. Ah, eu acho que você vai ter que comer sozinho. Muito bem, Pato. Minha nossa, você está indo embora, não é, Pato? É porque nenhum dos seus brinquedos funcionou e você não gostou da comida daqui. E é porque você está com saudade de casa. Parece que a baleia vai te levar para um passeio antes de você partir. Só para te mostrar como é divertido embaixo d'água. Uau! Isso é bem divertido, não é? Tem mais uma coisa que a baleia gostaria de te mostrar antes de você ir, Pato. Uma bolha. Olha só isso. Você pode jogar bola aí dentro, igualzinho em casa. O que é isso? Esponjas. Um trampolim de esponjas. Que legal. Parece que o Pato está se divertindo para valer. O que vocês acham? Afinal de contas, o Pato gostou de ficar embaixo d'água? Sim! É divertido! Ele gostou! O que é isso? Uma concha gigante? E o que tem dentro? Tadá! É o Pocoyo e a Ellie. Um viva por se acostumar com coisas novas. E um viva para os amigos legais. Tchau, tchau. Até breve. Alien Raivoso Olá. Que barulho é esse? Olá. Desculpe. Eu não queria te assustar. Assustar aquela? Não, é claro. Eu entendo. Você não ficou com medo. Nem um pouco. Então, para onde você está indo? Você está procurando o mundo do Pocoyo? É mesmo? Bom, nós sabemos como você pode chegar ao mundo do Pocoyo. Com certeza. Nós ficaríamos felizes em te mostrar o caminho. O que há de tão engraçado? Nada? Muito bem, então. Vocês podem contar para o Alien o caminho para o mundo do Pocoyo? Por ali! Siga a seta! Sim, é por ali. Siga a seta. Tenha uma boa viagem. Aqui estamos nós. A propósito, você vem em paz, não é mesmo? Não! Não? Minha nossa. Essa não. Parece que o Alien tem um plano maligno para tomar o mundo do Pocoyo. Mas veja só. Ele é tão pequeno. Que bonitinho. A lagarta está agradecendo pelo chapéu, Sr. Alien. O Alien disse que está aqui para ser o rei, lagarta. Não para fazer chapéus. Ah, Pocoyo. Eu quero te apresentar esse pequeno Alien que veio até aqui para... Brincar! Não exatamente. Parece que ele veio para se tornar o rei do seu planeta. Ellie! Olá, Ellie. Mas... Será que vocês podem contar para a Ellie e o Pocoyo de onde está vindo esse barulho? É o Alien! Você pisou nele! Sim, é isso mesmo. Minha nossa. Aí está você. Caramba. Todo esmagado. Ah! Novinho em folha. Ah! Ah! Talvez você queira brincar um pouco antes de conquistar o planeta, Sr. Alien. Ah! Minha nossa. Minha nossa. Ah! Pato, o Alien disse que está ordenando que você ponha essas flores na esquerda. Ah! O Pato concorda, Alienzinho. As flores realmente ficam mais bonitas ali. E ele está feliz por você ter dito a ele o que fazer. Você disse que este é o seu lado da cerca? E ninguém mais pode ir aí? Olha só, todos vocês podem se divertir pulando. Olha só, todos vocês podem se divertir pulando. Cuidado, Ellie. O Alien está tentando te dar um susto, Ellie. Essa não. O canhão de brinquedo quebrou. Ah! Ah, não, Aliensinho. Não chore. Não é tão ruim assim. Talvez você devesse parar de conquistar um pouco e tentar ser amigo. Nós vamos ser seus amigos. Contanto que você seja amigo também, certo? Vocês vão ser amigos do Alien se ele for amigo? Vamos ser amigos! Nós gostamos de você, Alienzinho. Tudo que você precisa fazer é ser amigo. Ah, sim. Agora está bem melhor. Você pode não ter conseguido conquistar o mundo, Alienzinho. Mas, sem dúvidas, conquistou nossos corações. Conviva por brincar com amigos. Conviva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. Tomando conta do soninho. Sonequita. O telefone. Sonequita. Talvez, se vocês disserem, Acorda, Sonequita. Junto comigo, ela acorda. Preparados? Acorda, Sonequita. Acorda. Acorda. O telefone. Você precisa sair? Ah, sim. Entendi. Com certeza, você vai encontrar alguém para tomar conta do soninho. É só pedir. Não. Você. Você é limpa. A Sonequita quer saber se um de vocês pode tomar conta do soninho por um tempo. Não? E se o que tomar conta não precisar arrumar a bagunça? O que foi, Pato? Você disse que pode tomar conta do soninho? Maravilha. Então, isso quer dizer que você vai arrumar a bagunça, certo, Pocoyo? Olá, Soninho. Dormiu bem? Olá, Soninho. A sua mãe não está, Soninho. Ela teve que sair rapidinho. Não, Soninho. Veja só. É a sua amiga lagarta. Você iria gostar se sua amiga ficasse aqui com você? Bem, isso me parece uma boa e... ideia. Minha nossa. Eles estão te imitando, Pato. Ah, hora de lanchar. O quê? Isso não é o que a sua mãe te dá para comer? Bolo? Se o Pato deixar você comer bolo, você vai parar de chorar e vai direto para a cama? Minha nossa, Pato. Parece que a lagarta precisa usar o banheiro. Agora. Rápido, rápido. De pressa, de pressa. Finalmente, hora de dormir. A sua mãe sempre te leva para passear na lua antes de dormir? Mas você promete ir dormir logo depois disso? Agora já para a cama. Sua ajuda seria muito boa para o Pato, Pocoyo. Vem, bota aqui. Não, Pato. Tomar conta de criança dá muito trabalho. Já sei. E se vocês dois ficassem juntos? O que vocês acham? Será que o Pato e o Pocoyo deveriam tomar conta juntos? Sim, eles deveriam trabalhar juntos. O soninho quer saber o que você está fazendo, Pocoyo. Vamos dormir. Ah, o Pocoyo e o Pato estão com sono e querem usar a sua cama. Pode ser? Não? Você quer que o Pato e o Pocoyo peguem suas próprias camas? Bom, tudo bem. Vocês dois fizeram um ótimo trabalho. A Sonequita quer que vocês tomem conta do soninho todos os dias. Vocês acham que eles deveriam tomar conta dele todo dia? Sim, eles deveriam tomar conta todo dia. Pois bem. Um viva para o trabalho em equipe. Tchau, tchau. Até breve. Pega, Lola. Pega. Hoje, Pocoyo e Lola estão indo à praia. Olá, Pocoyo. Olá pra Lola também. Oi. É isso aí. Um dia na praia. Eles estão levando a lancheira e um guarda-sol e... Pocoyo, onde você está indo? A praia não é por aí? Ah, boa ideia, Pocoyo. Uma bola. Uma bola redonda, laranja e pequena. Uma ótima coisa para se levar para a praia. Redonda. Sim, redonda. Como um círculo. Muito bem, Pocoyo. Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia. Agora, é melhor irmos. Ah, Pocoyo. A praia também não é por aí. Ah, minha nossa. Aí está você. E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda. É a redonda. Redonda. Isso mesmo, Pocoyo. Sua bola é a redonda. Agora, a gente pode ir para a praia. Nosso amigo Pato parece estar se divertindo. Muito bom, Pato. Mas... Cuidado. Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lola. Tadinho do Pato. E depois de tanto esforço. Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui. Você pode ajudar? Redonda. Hum, sim. O Pato tem razão. Todas elas parecem ser redondas. Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É a laranja! A bola é a laranja! Laranja! Ah, a Lola achou também. Ai, não. De novo, não. Sinto muito, Pato. Ah, malabarismo. Mas que ótimo. Cuidado! Ai, ai, ai. Olá, Ellie. Ellie! Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para Ellie como é a sua bola. Redonda. Laranja. Não, não é só isso. Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... E... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Pequena! Isso mesmo. Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! A praia! Estou vendo muito bem! A praia! Parece que chegamos aqui, apesar de tudo. Um viva para Pocoyo! Pois bem, hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo. E para mim também, afinal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até breve.